Lutador Jiu-Jitsu mais condecorado a migrar para o MMA na última década, Rodolfo Vieira finalmente estreou no UFC e finalizou o polonês Oskar Pierrotta com Katagatami no segundo round. O pessoal tá muito animado dizendo que o Rodolfo é o futuro campeão da categoria até 84kg, mas vocês sabem que eu não sou muito de oba-oba, então proponho analisar friamente tudo o que eu vi direto do UFC Uruguai. Apesar de ser muito fã do Jiu-Jitsu no Rodolfo, a minha expectativa pra estreia dele no UFC era apenas moderada, porque ele ainda tá engatinhando nesse novo esporte, ele se manteve invicto, mas era apenas a sexta luta dele. É óbvio que não se cobra a perfeição de quem tá apenas começando, a margem de crescimento pro Rodolfo no MMA é muito grande, mas vale salientar alguns pontos positivos desde que ele começou essa caminhada e também bater em alguns pontos pra aprender, pra melhorar e pra investir principalmente. A primeira coisa que vai melhorar muito pro Rodolfo naturalmente nas próximas lutas é a forma de controlar as emoções. A estreia no UFC é complicada, é o mundo inteiro assistindo você podendo ser nocauteado, humilhado, cortado, machucado e tudo mais. E o Rodolfo às vezes ele me parece um lutador bem emotivo, né? Você vê quando ele vence, ele grita, chora, esperneia, extravasa, e aquilo tudo é emoção que tava ali reprimida em ebulição. Nessa semana o Rodolfo disse várias vezes que tava muito nervoso, muito ansioso, e esse dump de adrenalina pode afetar a performance, pode nublar o seu julgamento, fazer ele tomar uma decisão errada se os nervos estiverem muito à flor da pele. Tem um videozinho legal que o perfil do UFC no Twitter postou, né? Antes da luta, ele ali no vestiário, aquecendo, com uma cara quase que de choro. E o Mike Perry, né? Um psicopata, dançando, rebolando e brincando com ele, ajudando a dissipar um pouco a tensão. Então, já que o peso da estreia saiu das costas, daqui pra frente só melhora. Eu acho que um dos maiores, se não o maior problema com que o Rodolfo vai ter que lidar durante toda a sua caminhada no MMA, ele tem frame de meio médio e peso de meio pesado. Mas ainda assim, a gente falando de altura e envergadura, ele é bem compatível com a categoria. Ele tá quase do mesmo tamanho do Robert Witta, que era o campeão, ele é maior do que o Kelvin Gastelum, então tá ali no bolo. O maior problema mesmo é o lance do peso, porque o Rodolfo tem muita massa muscular, o cara é denso. E como a gente sabe, massa muscular cobra oxigênio, traz fadiga. Mais recentemente, lutadores com muita carcaça, que chegaram perto do cinturão, ou foram campeões como Tyron Woodley e Yoel Romero, por exemplo, aprenderam um sistema de economizar energia, de escolher apenas os momentos certos pra ativar, explodir e ir pra cima. Porque com muita massa, se você pisar no acelerador e for isometria 100% do tempo, você não aguenta até o final da luta. E o Rodolfo, por ter esse biotipo, vai ter que aprender a ser eficiente com essa energia. Hoje, considerando também, claro, o dump de adrenalina, era muito clara a diferença de movimentação dele do primeiro já para o segundo round. Eu sei que eu tô sendo chato e criterioso, mas a gente precisa analisar as coisas miúdas, né? As entrelinhas. No primeiro round, enquanto eles estavam em pé, o Oscar Pierrota, que tem o dobro, mais do que o dobro da experiência do Rodolfo no MMA, e não é tão cru na trocação, né? Já troca com muito mais desenvoltura e tem uma mão pesada. Toda vez que ele se aproximava, o Rodolfo Arisco se movimentava pro lado certo, saía e não era golpeado. Já no segundo round, depois de fazer uma força no primeiro, o Rodolfo começou a ficar um pouco mais estático e engolir alguns golpes. Não foi nada grave, extremamente alarmante, nem nada do tipo. Não faltou pras quedas, por exemplo. Mas tava ali, deu pra notar. De ponto positivo, pra mim, eu destaco dois. O primeiro, a evolução do wrestling do Rodolfo. O Rodolfo, pra quem não acompanhou, ele no jiu-jitsu, ele queda e passa. Ele joga por cima. Só que as quedas do Rodolfo sempre foram oriundas do judô. O Rodolfo é um excelente judoca. Então, as entradas mais de wrestling, single leg, double leg, body lock, nunca foram o carro-chefe pra ele. Se você pegar as primeiras lutas dele de MMA, considerando também o nível dos adversários para o Oscar Pierre Rota, as entradas dele de single e double leg estão muito mais no ponto. E o ponto positivo número dois é que eu acho que é muito baixa a probabilidade do Rodolfo se apaixonar pela trocação e querer virar lutador de boxe. Eu acho bem mais provável que ele vire um Demi Amaya número dois. Pelo discurso e pelas atitudes. Ele diz claramente que tá indo lá pra apanhar o menos possível e pra tentar botar o jogo dele em cena. Não é um cara que mija fora do pinico. Hoje, ele ainda tem a limitação de não ser muito bom em pé, ainda ser cru. Mas se ele desenvolver a trocação e continuar com essa mentalidade, aí a gente tem um candidato a campeão lá pra frente. Acho que além do Demi Amaya, né, pela óbvia afinidade, um cara que o Rodolfo pode tirar como norte é o Habib Nurmagomedov, extremamente metódico, que tem um plano A e tenta impor esse plano a qualquer adversário. Aliás, marchar pra frente, encurtar a distância, lá em Risserudo, Kelvin Gastelum e Daniel Comier, tem que ser o lema do cara. Vejo muita gente criticando o Rodolfo pela escolha da academia, né, ele tá na Fusion Excel, que é realmente uma academia bem pequena na Flórida, com o Ronaldo Jacaré, mas principalmente pra esse início de caminhada, eu acho que o Jacaré é um excelente mentor pra ele, que é um cara que veio da onde o Rodolfo veio, passou por todas as mesmas dificuldades, já aprendeu, já fez a lição de casa e pode entregar pra ele tudo mastigadinho. Mais pra frente, se ele bater numa espécie de teto e precisar respirar novos ares pra evoluir, a gente conversa. Mas no momento em que ele ainda está em processo de transição e aprendeu os macetes da grade do octógono, o Jacaré é um baita incentivo. Sobre a luta em si, eu acho que o casamento técnico acabou ajudando bastante o brasileiro. O Oscar Pierrotta é um faixa preta de jiu-jitsu do Robert Drasdale, outro multicampeão, e aceitou o jogo do Rodolfo. A gente viu, aliás, muito claramente uma armadilha psicológica que bons guardeiros do jiu-jitsu acabam caindo no MMA. Pierrotta tem pernas longas, é flexível, deve ser um excelente guardeiro. E quando você treina 5, 10, 15 anos de coxas pro chão e tá muito confortável ali de ser amassado pra tentar procurar uma finalização, uma raspagem, no MMA, que é outro esporte completamente diferente, a configuração não é a mesma, o seu automático está em aceitar aquela situação. E se fazer guarda aberta ou até guarda fechada no MMA já é proibitivo pra grandes faixas pretas. Ronaldo Jacaré, por exemplo, passou um round inteiro por baixo do Jack Hermanson e perdeu aquele round. Imagina quando é o Rodolfo Vieira em cima de você. Então, toda vez que foi posto pra baixo, o Pierrotta, ao invés de tentar levantar, principalmente com o auxílio da grade, de forma desesperada pra levar a luta pra onde ele tem a vantagem, que é na trocação. Não, ele aceitou a situação e foi fazer guarda contra o Rodolfo. Tentou fazer guarda de gancho, meia guarda, e aí não dá, né, fera? Me ajuda a te ajudar. E a gente viu como o Pierrotta é um bom guardeiro pela dificuldade que o Rodolfo teve pra passar a guarda dele no primeiro round. Mesmo podendo dar porrada, é claro que a grade ali ajudou o Pierrotta, ele não conseguiu. E aí que tá a curiosidade. Ser um bom guardeiro foi exatamente o que custou a luta ao polonês, que insistiu na posição e acabou finalizado por um dos maiores passadores que a gente já viu no jiu-jitsu. É claro que a estreia foi maravilhosa e o resultado idem. O cara deve estar extremamente aliviado, mas eu fico um pouco um pé atrás com esse oba-oba todo, porque pra mim tá claro que o UFC não vai ter paciência com ele. Ele já pegou um cara com o dobro da experiência profissional, tava indo pra quarta luta no UFC e num card principal. E agora você vê os fãs já em euforia, casando ele na próxima rodada com o Top 15, com o Top 10. Pessoal, calma. Eu sempre digo que a mesma galera que agora abraça ele, joga pra cima, dizendo que ele é o melhor do mundo por ter finalizado na estreia, um cara que fez o jogo dele, vai ser a mesma galera que vai dizer que ele é supervalorizado, que ele não é nada demais, se na próxima rodada ele pegar alguém que defenda as quedas e seja melhor em pé. Então, nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Pé no chão e boa caminhada, Rodolfo. Que precisa de tempo pra fazer todo o seu enorme potencial desabrochar. Mas claro, essa é apenas a minha opinião. O que vocês acharam sobre a estreia do Rodolfo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Eu falei sobre Vincent Luke e Mike Perry, a luta co-principal desse mesmo evento, vai aparecer aqui do lado. Assim como o Top 6 Invictus do MMA, um vídeo que vocês me pediram bastante, também já está no ar. Aqui do lado também. Como sempre, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.